Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Oi, Amandinha! Mamãe tá aqui, o que aconteceu? Mamãe, eu tô com muita toxinha! Ah, Amandinha, essa febre sua que não quer passar, né minha filha? É verdade, eu já tem três dias que eu tô com febre! Isso, deixa eu ver sua testinha! Ah, tá só um pouquinho quentinha, Amandinha! Você já melhorou bastante com os cuidados da mamãe! Ai, eu achei, mamãe, que você cuida bem de mim, mas eu não quero, mas fica dói! Amandinha, vamos fazer o seguinte, mamãe vai te levantar e vai te dar um banhozinho pra ver se essa febre vai todinha embora! Mas, mamãe, eu não quero pôr um banho e eu tô com febre, a água tá velada! Ah, minha Amandinha, você adora tomar banhozinho! Mas hoje eu não adoro que eu tô do dói, mamãe, eu não quero, eu não quero! Calma, Amandinha, olha só! A mamãe vai fazer o seguinte, O quê, mamãe? A mamãe vai te dar banho com lencinho, não vai ser com água, não! Então tá bom, mamãe, a xílio fica gelada, né? Não, não fica gelado, não! E você vai poder ficar com o corpo fresquinho e depois tá na hora do papá! Mamãe, mas eu nem quero o papá! Ah, minha Amandinha, tá tão dengozinha porque tá do dói! Calma, você vai ficar bem! Vem, minha Amandinha! Ah, mamãe, a minha água tá gelada! A mamãe já falou, não tem água não, Amandinha! A mamãe vai te dar um banho com lento umedecido! Mas primeiro vamos escovar esses dentes! Eu não quero covar dente, mamãe! Tem que covar, Amandinha! Você sabe que dá bichinho na boca! Eu cheio, mamãe! Então vamos! Mas tem o bichinho lá fora cantando! É, Amandinha! É a cigarra! Vamos lá pra mamãe escovar seu dentinho! Tá bom! Quietinha, Amandinha! Vai ter a quequinha, mamãe! Escovar o dentinho de cima, de baixo, pronto! Dentinho bonito! Cheirou o seu dentinho, Amandinha! Agora é a ala do banho, né, mamãe? Calma, Amandinha! A mamãe já falou, ó! Mamãe não vai te dar banho com aguinha! Vai ser com lenço umedecido! Vamos tirar essa roupinha! Mas, mamãe, eu não posso ficar sem roupa na frente das crianças! Calma, Amandinha! Olha aqui, Amandinha! A mamãe vai pegar o lencinho aqui! Tá, mamãe? E vou achar o calcinho, mamãe, o calcinho! Isso! Pode confiar! Ah, mamãe! Mas o lenço também tá um pouco geladinho, né, mamãe? Ah, mas é só o geladinho, Amandinha! Eu cheio, mamãe! Chegaram, fala de cantar, né? Não para, Amandinha! Dá a mão pra mamãe lavar! Ah, bom dia! É pra não ficar chuja, né? É, porque você espirra na mão, aí deixa um monte de bactéria! Ah, mas eu tô sem de bactéria, mamãe! Ah, um pouquinho, Amandinha, porque você é gripadinha! Dá o pezinho pra mamãe lavar! Ah, minha Amandinha tá com dor, pegando o pezinho! A mamãe vai te secar, Amandinha! Tá, mamãe, que eu não quero, mas fica amoiada! Calma, Amandinha, calma! Olha, vamos colocar aqui o seu roupão, bem fofinho! Ah, mamãe, eu tô com dor de cabeça! Calma, Amandinha, vai passar! Vem, Amandinha, senta aqui pra esperar o papá! Ah, mamãe, mas eu nem quero o papá! Ah, minhas quinhonchinhas já estão aqui! Oi, minhas quinhonchinhas! Não esquece de deixar o like, mamãe, eu não quero o papá! Hum, deixa eu ver o que eu vou dar pra Amandinha... Esse não... Ah, eu acho que eu vou dar essa papinha de blueberry aqui, que ela vai gostar! Ih, Xujô, o que que aconteceu? Amandinha, você fez xixi na cama? Ah, mamãe, é que eu não tava aguentando o chingura, você não colocou minha faldinha! Ah, minha Amandinha tá certo, então! Pera aí que a mamãe vai resolver isso! Pronto, senta aqui, Amandinha! Tá bom, mamãe! Ah, mamãe, depois de onde eu vou me que minha cama tá fazendo xixi! Calma, depois a mamãe resolve, Amandinha! Olha, Amandinha, a mamãe trouxe uma papinha de blueberry pra você! Ah, mamãe, eu nem tô com fome! Ah, você tá dodói mesmo, né, Amandinha? Porque você nunca rejeita uma papinha! É verdade, mamãe, eu tô dodói! Calma, a gente já vai passar! Vamos comer? Porque se alimentar faz muito bem pro dodói passar! Ah, é verdade, mamãe! Se eu comer a xixi pra calamba e lotar meus dois estômagos, eu fico boa! Mais ou menos isso, Amandinha! Tem que descansar e tomar o remedinho que a mamãe dá, sem fazer cara feia! Ah, tá bom, então! O bem médio eu já pomei, né, mamãe? Isso! E também já pomei banho! Isso mesmo! Então agora só falta anotar os dois estômagos! É isso, Amandinha! Vamos lá! Abre o bocão! Hum! Mamãe tá com gosto estranho! É porque você tá com gostinho ruim na boca da febrinha, Amandinha! É normal! Ah, tem! Então manda mais pra cá! Vamos lá, Amandinha! Bocão! Hum! Sempre aberto, mamãe! O bocão é comigo mesmo! Essa papinha que eu tô dando pra Amandinha de Blueberry, ela é um pouco mais ralinha porque a Amandinha tá dodói! Então tá difícil pra ela mastigar porque ela tá com dorzinha na garganta, não é, Amandinha? É, sim! Minha gargantinha tá dodói! Isso, Amandinha! Calma! Hum! Ai, dói o mermê! Hum! 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 Gostoso, mamãe! Hum! Mas, mamãe! O que foi, Amandinha? Sei lá, sim! Que eu podia comer um danoninho! Pode, Amanda! Mas depois, ó! Abre o bocão! Hum! Ai, papai é muito bom! Hum! Até com o gordo de garganta, papai é bom, mamãe! Então tá certo, Amandinha! Vamos papando tudinho! Ai, mamãe! Não quero mais, não! Por quê, Amandinha? Minha gargantinha tá doendo! Calma aí, Amandinha! Vem cá! Deixa a mamãe cuidar um pouquinho de você primeiro! Tá bom, mamãe! Quer que a febrinha melhora? Melhora, Amandinha! Se a mamãe cuida de você direitinho, a febrinha melhora! Esse cabelinho tá todo molhado! Deixa a mamãe secar! Vira atrás pra mamãe secar atrás! Tá bom, mamãe! Eu vivo, né? Tá quase sequinho, Amandinha! Tá bom, mamãe! Ai! Tá um calhãozinho aqui, né, mamãe? É, do secador, Amandinha! Pronto! Deixa a mamãe passar um perfume! Ai, que cedo bom, mamãe! Vê agora se você ficou bonita, Amandinha! Hum, mamãe! Eu fiquei igual a picheira da Disney, né, mamãe? É sim, Amandinha! Eu tô um pouco de cedinha, mamãe! Cedinha! Tá bom! Tamo aqui! Calma, Amandinha! Vai devagar! Eu tô indo devagar, mamãe! Cedo, tô bebendo! Dá mais! Tá gostoso, Amandinha? Calma, desiste, mamãe! Dá mais um pouquinho! Toma! Chega, Amandinha! Vamos comer mais um pouquinho pra ficar forte! Hum, pra ficar forte eu gosto, mamãe! Hum! Hum, mamãe! Mamãe gargantinha! Hum! Sua gargantinha tá doendo ainda, Amandinha? Tá sim, mamãe! Minha gargantinha aqui é doendo! O que é pra lá? Abre o bocão pra mamãe colocar o remedinho! Ah! Ah, mamãe! Ai! Pronta, Amandinha! Ai, a mamãe colocou o remédio até no rosto da Amandinha! É, mãe! Pra você ver que você é ruim de milha, né, mamãe? É verdade, Amandinha! Pronto! Agora a gargantinha melhorou? Melhorou um pouco! Mas, mamãjinha! Hum! Lá vem marmota, né? Bem que eu podia usar um pouquinho de maquiagem! Mas pra quê, Amandinha? Você tá dodói! Você não vai a lugar algum! Eu sei, mamãe! Mas a chimpa ficar bonita nem peixe de pra lugar nenhum! Mas você já tá linda, Amandinha, mesmo sem maquiagem! Eu sei, mamãe! Mas podia passar só um pouquinho de blush! Que eu vi que ele tá bem ali, ó! Tá certo, Amandinha! Amandinha tá vendo esse blush aqui, ó! Que eu estava guardando! E aí, agora ela quer usar! Hum! O que vocês acham, criança? Que cor vocês acham que eu devo passar na Amandinha? Amarelo, rosa, verde ou roxo? Escrevam pra gente aqui nos comentários! Amandinha, tem que esperar um pouquinho! Que as crianças ainda vão decidir a cor que você vai passar! Ah, mamãe, entendi! Ai, será que as crianças vão escrever que cor, hein? Não sei, Amandinha! Tem que esperar um pouquinho até as crianças decidirem! Ah, entendi! Vê lá, mamãe! Vê lá que vocês decidiram! Deixa eu ver! Hum! Rosa, amarelo, rosa, rosa, roxo, verde, rosa, rosa... Ih, Amandinha ganhou rosa! Ah, que ótimo! Olha o roja! Tá bom, então vamos lá pra essa bagunça! A mamãe vai passar com o dedo mesmo que a mamãe deixou o pincel lá no outro quarto! Tá, mamãe? Pacha ou roja? Ih, tá ficando bonita, Amandinha! Eu achei, mamãe! Eu achei a pichiculinda, né? Sim! Até dodói você quer fazer bagunça, né, Amandinha? Não, mamãe, não é bagunça! É ficar bonita pra mimir! Porque se não eu saio com um monte de carnelinho, e aí os carnelinhos vão sair correndo pichando assim... Ai, que que ia achar feia! Amanda, claro que não! Pronto, já tá de blush, já tá linda, Amandinha! Abre o bocão que a mamãe vai ver como tá sua febrinha! Tá bom, eu tô me sentindo um pouquinho melhor! Então vamos ver! Espera um pouquinho, Amandinha, sem falar! Não pode falar, tem que ficar quietinha! Amandinha, será que você tá com febrinha? Vamos ver! Ah, carinha feliz! A febrinha da Amandinha foi embora! Ai, que bom, mamãe! Eu não tô mais com febre, que bom! Mas agora já é muito tarde! Você ficou três dias com febre, tá na hora de dormir! Mas que marmota é essa? Já tá na hora de mimir, mamãe! Tá sim, Amandinha! Mas, mamãe... Hum, já sei que lá vem outra marmota, né, Amandinha? Xilaxim, por acaso! Quem podia mimir e comer o chifre de unicórnio? Você podia mimir com o quê, Amandinha? Comeu o chifre de unicórnio? O quê? Comeu o chifre de unicórnio! Ai, Amanda! Chifre de unicórnio pra dormir? Mas, mamãe, eu já tô pintada assim linda! Só falta o chifre de unicórnio! Tá bom, Amandinha! A mãe vai deixar! Olha só, crianças! A Amandinha tem esse chifre de unicórnio super fofinho! Olha só que bonitinho! É rosa e cheio de brilho! Aqui tem um elástico que é pra poder colocar na cabeça! Então vamos lá, Amandinha! Chifre de unicórnio, né? Isso, mamãe! Chifre de unicórnio! Pra eu poder mimir tranquila e calma! Só é a Amanda mesmo, né, crianças? Pra querer usar um chifre de unicórnio quando ela está dodói com febre! Mas a febre já foi embora, mamãe! Ah, isso é verdade! Olha só o chifre dessa criança, gente! Que chifre gigante, meu Deus! Mamãe, e agora onde eu vou mimir? Que minha cama está com o Sissi! Calma, Amandinha! A mãe vai resolver isso agora! Prontinho, Amandinha! Você vai dormir no seu Moisés! Ah, xinha! Xinha, eu fico tranquila e calma! E poxa o mimi com o meu cifre de unicórnio! Mas, gente! Você aí! Isso mesmo! Você que está me joelhando tanto! Você já é nossa que ancha? Só é nossa que ancha quem se inscreve aqui no nosso canal! Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver todas as coisas legais, bagunça que a gente faz! E também não pode esquecer de deixar o seu like! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho